Esse aqui é o Wendell Lira, autor do Gol Mais Bonito de 2015. Ele, de uns tempos pra cá, surpreendeu, viu? Resolveu seguir uma nova carreira. Dá uma olhada. Videogame. Febre entre atletas de vários esportes. Cada vez com mais espaço nas diversas mídias, investimentos, ídolos... E até equipes. Uma nova oportunidade de se ganhar a vida. Wendell Lira, 28 anos, 1,74 de altura. Atacante. Autor desse Gol. Acrobático e real. O mais bonito do mundo em 2015. Wendell percebeu essa chance. Eu sou muito apaixonado por videogame. Eu não migrei só por falar, não, vou parar. Não, eu realmente sou apaixonado, jogo, eu tenho amor no que eu faço. Mas pra chegar até aí, Wendell passou por várias fases. Foi revelado pelo Goiás. Eu tava jogando no Goiás, tinha um salário absurdo. Tinha carro bom, tava morando no apartamento, era alugado, mas tava comprando outro. Uma vida estável e tranquila com a família. Até que a Magda, tia do Wendell, que ainda mora em Goiânia, teve uma espécie de premonição. E ela falou, você vai perder tudo. Você vai perder saúde, você vai perder dinheiro, você vai passar por muita dificuldade. A fase mudou. E aí eu comecei a rodar com clubes pequenos, cheguei a jogar terceira divisão do Campeonato Goiano. E minha mãe, do nada, apareceu lá em casa, eu não tinha dinheiro pra comprar fases pra minha filha. Mas aí veio uma segunda premonição da tia. Deus falou que ia tirar tudo, né, mas que ia dar em dobro. O Wendell foi parar no Goianésia, fez o tão famoso gol e acabou na festa da FIFA, que premia os melhores do mundo. Wendell Lira. Ele ficou frente a frente com caras que só via na TV e no videogame, é claro. Eu fui pra curtir a festa, eu fui pra tirar foto, eu fui pra ver o Cristiano Ronaldo perto, ver o Marcelo. Eu sou muito, muito fã do Marcelo, eu queria conhecer ele. O prêmio deu ao Wendell visibilidade, fama, faltava o reconhecimento. E financeiramente eu não ganhei um real do prêmio impulsos. Eu não ganhei um centavo, eu não tive nada do prêmio impulsos. Foi aí que o Wendell resolveu mudar de fase. Resolveu trocar a chuteira pelo controle, aos 27 anos, foi um susto pra família. Aí ele falou, mãe, já tomei a decisão. Aí eu falei, qual que é a decisão ainda? Ele falou assim, eu decidi, eu vou parar. Jogar futebol. Quando ele falou, vai ser o nosso ganha-pão agora, a gente tá um pouco de medo, né? Mas vamos encarar. Ah, foi um baque, né? Porque a gente, igual o meu irmão falou, a gente pensava que ele ia deslanchar, né? E deslanchou na internet. Nesse estúdio montado em casa, o Wendell produz vídeos com dicas pra outros jogadores de FIFA. Regula a luz, o microfone, a câmera. Às vezes fica mais de 10 horas jogando e gravando, sozinho. É isso que o Wendell e a esposa Ludmilla tentam explicar pra filha, Marcela. Ela tem que se comportar quando o papai tá em ação. Ela entende, a gente explica pra ela que é o trabalho do papai, tem que ficar caladinha. Aí ela fica brincando no cantinho dela. A compensação? O sucesso? Rápido. Em nove meses, quase 350 mil inscritos no canal. O Wendell chamou atenção até do campeão do UFC, José Aldo. Tá bom, você é o José Aldo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar. Eu queria escutar a voz e ver se era ele mesmo. Porque eu não tava acreditando. E aí eu comecei a falar com ele, a hora que ele falou, eu falei, meu Deus do céu, é o Aldo, cara? Ele fica ensinando a gente, ele e o nosso amigo lá, o Jonathan. E fica falando, não, cara, faz assim, não sei o que. E a gente fala, Wendell, pra você é fácil, cara. Você faz assim, cara. A gente é um meros mortais, cara. Gente, meu irmão, a gente só consegue jogar um, dois e olha lá, meu irmão. A gente marca da maneira, você marca totalmente diferente. A próxima fase dessa história é no Mundial de Games da FIFA em Londres. Pra chegar lá, ele fez 200 partidas. Ganhou 192 e perdeu só 8. Se ganhar a competição, vai voltar à festa de gala da FIFA. Já imaginou? Eu não sei se foi porque eu apanhei muito na vida. Eu tô muito pés no chão, sabe? Eu vivo um dia após dia. O passaporte, pelo menos... Não venceu ainda, entendi. O que mais a vida dos games reserva pro Wendell? Isso, a tia Magda pode responder melhor. Só vitória, só vitória. Esforço não vai faltar. Agora eu vou trabalhar um pouquinho. E aí, galera, tudo de olho com vocês? Eu sou o Wendell Liri e esse é o nosso canal WLPSKS. Seguinte, hoje tem Atlético Paranaense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que na verdade é um reencontro também de Carlos Alberto com o time que ele eliminou da Libertadores. Não dá pra não lembrar disso. Eu fui até o Paraná, batei um papo com esse cara que é bom de papo, bom de polêmica e bom jogador. Dá uma olhada. O meu campeonato português, Supercopa de Portugal, Champions League pelo Porto, Mundial pelo Porto, depois Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, Copa do Brasil pelo Flu, Série B pelo Vasco e ganhou estadual pelo Grêmio. De todos esses títulos que você ganhou, tem um que é mais importante ou mais especial? Então, na verdade, todos são importantes. Talvez o da Champions League pro momento que era, eu jovem chegando na Europa e assim, ali foi um divisor de água pro futebol e pra minha vida. Agora mesmo o Atlético trocou de técnico. Ó, e mudança no Atlético Paranaense, Paulo Autori deixou de ser o técnico e vai trabalhar como gestor do clube. O novo treinador do Atlético é o Eduardo Batista, que tinha sido demitido do Palmeiras há 20 dias. Como é que vocês veem essa troca com segunda fase, com mata-mata agora de Libertadores pela frente, início de campeonato brasileiro? Como é que foi esse impacto aqui no grupo? Eu vejo essa troca como muito positiva pelo seguinte, não é uma troca que a gente tá acostumado no futebol brasileiro, né? Daquela demissão por causa de um resultado, então isso vai muito pela metodologia do Atlético, né? E era uma função que o Paulo já tava buscando há algum tempo. Ele já tá cansado, cheio de cabelo branco. Enfim, e o Eduardo tem muita coisa pra agregar com a gente, né? E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho com ele. Você jogou no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, mas eu acho que você nunca fez um gol que fez a alegria de todas essas torcidas ao mesmo tempo. Porque o gol que você fez acabou indiretamente, ou diretamente, eliminando o Flamengo. Gol do Atlético! Como é que foi isso? Chegou isso pra você? Isso é futebol! Isso é futebol! Na hora do jogo, essa informação, ela chega pra alguns jogadores, pra quem tem que chegar. Porque ela não é válida pra todo... Ah, é? Então eles vão falar, sei lá, pro capitão, pra quem sabe que precisa... É, a gente dos caras mais experientes, ela... Você chegou? Chegou. É, porque na verdade, o nosso papel é dar essa tranquilidade pra esses mais novos, assim como um dia, tive outros jogadores experientes que dava essa tranquilidade. Quem que te dava tranquilidade quando você era um leque? Ah, tive vários, e graças a Deus só tive um cara fora de sério. Eu vim com o Romário, tive esse privilégio, pra mim foi um dos caras que eu mais aprendi da minha vida. É verdade que você, quando criança, era flamenguista? É verdade. É? É, é verdade, assim, eu falo isso com maior naturalidade. Porque sem jogo do futebol tem time, cara. Assim como qualquer outra pessoa normal, só que a diferença é como as pessoas interpretam isso. Entendeu? Eu sou profissional. Hoje eu vivo do meu trabalho, e eu tenho uma história muito legal com os outros três clubes do Rio. Mas, assim, o time que quando eu era criança, que eu comecei a entender futebol, foi realmente flamenguista. Eu vou falar algumas palavras, e você me diz qual que cabe mais dentro do Carlos Alberto, que os caras falam. É, bad boy. Eu tenho família. Então, quando você vem aqui, você não tem certeza, você não fala. É só um nome, senhor. Chinelinho. Pô, chinelinho, eu não, eu, sinceramente, isso daí, eu queria saber o artista que criou esse tempo. Prodígio. Ah, prodígio, isso sim. Isso aí eu concordo, número, gênero e grau. Que decisivo. É porque, assim, eu tenho o Papai do Céu, me abençoa nesses momentos, né? Carlos Alberto, ele agradece. Carlos Alberto tem um monte. Então, eu quero fazer com você o desafio do Carlos Alberto. Eu vou falando do Carlos Alberto e você vai falar o que era melhor. Certo? Entendeu? Entendi. É isso. Então, ó, quem foi o melhor técnico, o Carlos Alberto Parreira ou o Carlos Alberto Silva? Carlos Alberto Parreira. Quem foi melhor para o Fluminense, Carlos Alberto Torres ou o Carlos Alberto Pintinho? Carlos Alberto Pintinho. Agora, qual príncipe é melhor? Príncipe Charles do Reino Unido ou o Príncipe Albert de Mônaco? Carlos Alberto. Príncipe Albert. Prefere o Príncipe Albert, tá lá em Mônaco. E quem que é mais bonito, o Carlos Alberto ou o Carlos Alberto Riccieli? Não, o Carlos Alberto Riccieli pode ser mais galanteador. Até aí, Carlos Alberto, pra vocês do Esporte Espetacular, galera. Até a próxima. Valeu, gente.